O empresário é preso após furtar itens de cozinha em estabelecimento fechado. Rapaz, eu vou te dizer, viu? O alvo foi uma pizzaria na Zona Sul. O suspeito carregou vários pratos e talheres. O capitão Fábio Soares conta mais detalhes. Quem se palha pra geral é o Rafael. Parece que é um material que estava na... É uma churrascaria que tem aqui que fechou durante a pandemia, fechou. Palato, churrascaria palato. Pelo menos são as primeiras informações. Parece que esse rapaz estava pegando um material de lá. Ele botou um pessoal dele, um funcionário dele, pra entrar lá. Ficou do lado de fora esperando, né? O pessoal pegou o material, ele ficou esperando pra poder levar. Não, mas a gente ainda não sabe o que foi levado, não. E agora essa parte investigativa tá com a polícia civil. Parece que o cara é proprietário de uma panificadora aqui na área. Já tá nas mãos da polícia civil pra dar vida, as averiguações e investigações. Tchau! Tchau! Tchau!